Só a gente sabe que a gente passou pra estar aqui. Você, a noiva mais linda e perfeita. Vai ser uma puta de uma festa, nem sei se eu posso falar. O calor da família, a curtição com os amigos, a muita bebedeira. Então assim, é pra curtir muito. É ter um chato duro. Vocês se complementam. Se complementam de uma maneira muito única. Trazendo o melhor de cada um e criando uma parceria inigualável. Inigualável.